O seu nome é? Rafael Rafael, diga lá, não tem a legal BBB Olha, na verdade, eu acho o BBB um programa de péssima qualidade Um programa no nível cultural baixíssimo O que o senhor gosta de ler? O que o senhor gosta de assistir? Eu não consigo assistir um minuto daquele programa Mas o que o senhor gosta de assistir? Olha O que o senhor gosta de ler? A única coisa pra mim que presta naquele programa, na Rede Globo É o Jornal Nacional Porque BBB, novela, programa da Regina Cazé São programas de baixa qualidade Por isso que o povo brasileiro está na situação que está Porque aceitam programas de nível cultural baixíssimo Eu fico impressionado com o Pedro O senhor não assiste, porque o senhor tem esse direito de assistir O senhor faz o seu, o senhor siga a televisão O senhor não muda de canal Porque é uma democracia que a gente faz, não é? É bom que seja assim, não é? Porque também não dá pra culpar a janela pela vista, né? Eu sei A gente não é a diferença que o senhor acha Então, só um pluginho Obrigado É a minha opinião Exatamente Por isso que eu peguei Pessoal, sabe pra que serve esse tipo de programa? Pra destruir a sua família Pro seu filho ficar assistindo pornografia Sua filha ficar assistindo traição E aprender desde cedo Aqui Faz igual ele falou na entrevista Pega e desliga Troca de canal Ele não falou isso? Vai fazer uma coisa que acrescente na sua vida E não que atrase Nós estamos aqui para melhorar e não para piorar Está vendo só? Está ali Dei minha opinião E eles foram embora, não deixaram eu falar mais Eu ia falar do Pedro Bial Que tem um nível cultural excelente Apresentando um programa de nível cultural péssimo É por isso que o povo está assim Aceita qualquer porcaria Aceita qualquer coisa que a política faz Está aí, olha lá Foram embora, olha lá Vamos embora, vamos embora